o rei ou três por enquanto não não tô não tô bem nessa nessa quesito tendo de ignição tá mesmo que o movimento já viesse aqui ele vinha congestionantes aqui é um tendo de rompimento de congestão com ignição tá então isso aqui é o tendo de ignição volume de ignição gap isso aqui tá bonito a região não é bonita não mas o que mas o sinal é bonito essa região aqui ó é uma região mesmo tensa do papel mas ele superou com esse tempo e com esse gap agora mesmo mas isso aqui tem tudo para ir lá no céu e no céu não né o céu tá logo ali aqui logo ali tá mas isso aqui tá bonito mesmo tá esse aqui é o padrão que você pensa bem 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 congestiona rompe com um candle com quem do força com volume sai da média abre as médias tem um gap logo a seguir cara isso aqui é isso aqui é aquele negócio eu tivesse querendo um livro um livro sobre análise gráfica eu usaria poderia usar isso aqui como um sinal claro tinha resistência rompeu tudo aqui isso aqui é um sinal lindão de de atividade aqui é certo pelo fato que já se afastou um pouco quando rompe é comum voltar para testar lembre-se isso aqui é uma resistência rompe aí faz aquele em cerca de dois terços das vezes o troço volta para testar rompimento feito e aí antes fazer o momento isso aqui é o pivô que falta normalmente pode não fazer um terço das vezes não faz e aí campos que eu faço pera não pera se você quer muito operar isso você pega uma parte aqui e espera para pegar o mais ali e essa é a ideia você pega uma parte que se for embora direto pelo menos está participando tá você tá participando do trade mas se voltar você pega o restante da mão que você queria no preço de rompimento que você não pegou antes e aí então seria como eu falacionaria falacionaria aqui em duas ou três vezes essa entrada para poder participar disso mas eu compraria alguma coisa participaria aqui tá isso aqui tá bonito se você olhar isso aqui num num time foi mais curto como tem aqui os 60 minutos aqui na tela agora temos 60 minutos observa que isso aqui ó é um always in long já foi já acabou mas quando faz isso aqui ó você tem que participar tem que comprar tem que comprar interessa o que você queira comprar eu quero comprar uma vai lá no fracionário compra uma mas compra quando acontece algo como isso você tem que comprar tá como é que você vê isso aqui chegou tá com esse negócio pra lá botar aqui 60 minutos aí você vê isso aqui tá aí você você traça um canal eu não gosta mais mas para o always in você traz então dizer que você tivesse aqui tá subindo tá desse jeito não chegou lá ainda mas você viu fez esse quando você não participou eu falo assim comi mosca fez esse que você fala por ainda tá na congestão não vou participar aí te dá esse quem do zinho pequeno e o volume tá subindo e te dá esquema o zinho pequeno você fala porra é minha chance vou participar aí você traça um canal até ali você tem um canal qual canal aí você traz o canal você traz o canal assim e não vai não vai me deixar traçar sabe que eu botei muito perto aqui olha o canal que traçou eu tracei só até aqui tá eu tracei só até esse candle o resto está dentro do canal porque está dentro do canal mas o canal foi traçado só até esse candle nem na tela estava o resto isso é um always in long e isso faz com que você queira participar aqui por por qualquer motivo meu irmão qualquer coisa participa quando você conseguir traçar um canal assim desse jeito tá você tem que participar de qualquer jeito tem que participar nem que seja com uma mas tem que participar se você operar o ativo ah eu não opero esse ativo e alguém vi alguém comentando em algum canto e eu vou parar não aí não aí não aí não tá mas se você tá um tempão esperando operar o bendito ativo você conhece o ativo você sabe o potencial do ativo o ativo começa a fazer se você não participa está dando mole e aí e aí e aí Obrigado.